A fuga escolhe para jogar de caixinha e jogar de arredo, se não vou nele lanqueba. E a lua não fala o mundo na poça, nem do caixito. Cuda, se ela é o anolo. Quem consegue fama de meu cudo? Chega do William Zaya. Zadiba. O da xeito. 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 Mista Scogli, sempre com habilidade. Mista Scogli. Mista Scogli. Mista Scogli. Mista Scogli. Mista Scogli. Mista Scogli.